O que você serve é um Deus que não conhece o impossível. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente, ele opera nos dias atuais. Exerça sua fé, acredite no milagre de Deus para a sua vida. Exerça sua fé, acredite no milagre de Deus para a sua vida. O milagre em seu favor, em nome de Jesus, nós estamos dizendo isso para vocês. O milagre em seu favor, em nome de Jesus, nós estamos dizendo isso para vocês.